A COISA EM APUROS, UMA DISTRIBUIÇÃO VANGUARDA Versão Brasileira, Herbert Richard. Vejam, é a Coisa. Em que posso ajudá-lo hoje, Coisa? Eu vim aqui para fazer uma boa retirada. Ei, o que foi que deu na Coisa? Aquela é a porta do copo. Aí veio a polícia. Esta é a única saída, Coisa. Você está cercado. Mal posso acreditar. A Coisa virou bandido. Olha aqui, Betty. Eu não sei o que você vê num sujeito presunçoso e bobo como esse Ronaldo. Ah, mas ele tem o seu lado bom. Sua pizza, mocinhas. Por favor, dê pizza na conta do Ronaldo, gente fina. Ah, acabo de perceber o lado bom. Vocês querem dar uma olhada nisso aqui? A notícia é boa. A Coisa vira bandido. O quê? Que bobagem. Eu não acredito. É mesmo? Eu sempre achei que a Coisa era um farsante. Você é um entendido nisso. Está tudo aí, em preto e branco. Trinta testemunhas. Mas deve haver algum engano. Quantas pilhas de pedras alaranjadas você pensa que existem andando aí pela cidade? Aposto que como oveja vai ficar tão surpreso quanto eu quando ouvir isso. Puxa, se vai. Eu espero me lembrar de toda a matéria para a prova de amanhã. Moço, cuidado! Não! O freio te soltou. Cuidado! Eu tenho que salvar aqueles meninos. Anéis mágicos, entrem em ação! Para trás, crianças. E vejam esta famosa montanha de pedras andar de skate. Você vai dar a maior corrida de sua vida. Muito obrigado. Coisa, você salvou realmente a nossa parte. Naturalmente. Não é à toa que eu sou ídolo de milhões. Relaxem, amigos. Eu cuidarei de tudo. Você está preso. Eu? Você deve estar brincando. Por quê? Por assaltar o banco de Centerville. Vocês vão fazer um papel de bobo me prendendo. Eu não sou ladrão de banco. É o que todo mundo diz. Venha, vamos levar você para o distrito. Puxa, há coisa de um ladrão. E ele era o meu melhor herói. E a coisa mantém um silêncio de pedra enquanto ela é levada ao chamado até a delegacia de polícia de Centerville. Viu? Como eu lhe disse, apanhado com a mão na massa, ou seja, na grana. Bom, é ver pra crer, né? Eu nunca mais vou querer admirar aquele bandidão de pedra. Ei, pra onde é que você vai? A delegacia de polícia. Eu, pelo menos, acho que a coisa é inocente. A coisa está presa sem direito à fiança na cadeia de Centerville. Meu plano deu certo. Enquanto a verdadeira coisa está atrás das grades, o meu robô poderá roubar tranquilamente. E depositar toda a grana em meu banco. Nada, nada poderá deter o gênio eletrônico de Dalton Capa Preta. É isso aí, senhor Capa Preta. Você entendeu bem, Célia? Foi uma cilada. O que você vai fazer? Primeiro eu tenho que descobrir quem se faz passar por mim. Aí então eu vou pegá-lo. Ei, cuidado. Essas grades são propriedade do município. Desculpe, seu guarda. Estou me sentindo desorientado. A hora de visita terminou. E o capitão quer falar com você. Muito bem. Fale. Por que você fez isso? Você acha que eu tenho minhoca na cabeça? Eu não sou ladrão de banco. Para que perder tempo, Coisa? Todos no banco reconheceram você. Eu estou dizendo que sou inocente. Inocente! Leve-o de volta para a sala. Eu conheço os meus direitos, seu guarda. Onde é que tem um telefone? Os telefones ficam ali naquele canto. Seu guarda, será que podia me arranjar uma ficha? Uma ficha? Ah, bolas! Chegou a hora de eu chamar o Benjo. O que está fazendo aqui? Procurando a coisa. Eu quero pedir o seu autógrafo. Esta cadeia não é lugar para caçadores de autógrafo. Se manda. Ah! Eu encontrei esta moeda junto ao telefone. É sua? Minha nossa! A coisa! Onde ele foi? Socorro! A coisa escapou! E nosso próximo alvo será... A joalheria Ritchley. Eu já estou a caminho, Sr. Capa Preta. Ótimo! Uma montanha do tamanho da coisa não poderia desaparecer sem deixar marcas. Veja, olha aqui. Uma cédula nova em folha. Pode fazer parte do dinheiro roubado do banco. Talvez seja. Vamos até lá. A joalheria Ritchley. Deve ser este o lugar. Agora vamos achar as joias. Vá lá. O mestre vai ficar contente. Nós o pegamos desta vez, Coisa. Fique aí mesmo. Atrás dele! Veja, tem mais uma cédula presa ali naquele bueiro. Então foi assim que a coisa falsa escapou? Através dos esgotos subterrâneos. Ajude-me a erguer o tampão. Rápido! Vamos, Sélia. Por aquela passagem. É incrível o que eu estou vendo. Se você não estivesse aqui do meu lado, veja... Eu sei o que você quer dizer, Sélia. Chame a polícia e rápido. Tá bom. Eu vou atrás dele como uma coisa. Anéis mágicos, entrem em ação! Ninguém irá arrastar meu bom nome através do esgot. É hora do ajuste! Ei, seu façante super pesado. Pare! Missão cumprida, mestre. Excelente! Entre! Você roubou a joia, sim, mestre. Bem, então vamos ver. Vamos ver. Estou rico! Estou rico! Se não tem uma porta aqui, eu vou fazer uma. Estou avisando. A coisa é... esse tolo jamais conseguirá penetrar minhas defesas. Eu quero ver ele passar por isso tudo. Ah! Não! Ele está entrando! Abra, pedroquinha, diga. Ah! Assim está melhor. Onde está aquele robô ladrão que está fazendo passar por mim? Ah! Mas macacos me mordam, é ele. Pistola a coisa! Ah, você quer brincar, não é? Pois espere até os velhos olhos azuis acabarem com você. Isso é o que veremos. Deve ser por aqui. Puxa vida! São duas coisas! Coisa, você está bem? Não! É a coisa falsa! Para trás! Ele é perigoso! Muito bem, seu imbecil transistorizado! Prepare-se para ir para a sucata! Sobe o meu cadáver, isso sim! É assim que se faz, Coisa! Mais força! Ele precisa de mais força! Lute, robô! Lute! Esse é o fim dele! E você está preso! Coisa, você é o maior! Por quê? Não podem mandar um brinquedinho movido a bateria como esse para enfrentar a coisa! Olha aqui, Ronaldo! Eu acho que você vai ter que engolir suas palavras com relação à coisa sem um farsante! Eu prefiro engolir alguma coisa mais nutritiva, como uma pizza! Garçom! Garçom! Mas afinal, onde é que está o garçom daqui? Isso! Isso é o que eu considero um serviço perfeito! Acharam muito engraçado, não é? Olha, essa aqui é de canjo-tomate e eu pedi de peperono com cogumelo! Leve-a embora! Como você quiser! A comida daqui deve ser muito gostosa! Porque eu nunca vi o Ronaldo tão empolgado como está agora! Olha! A dor do nome de Jesus! Vejaetá! Que vida seja ótima vez santo minerá! Existe mesmo... São os fãs doido... exigir ela!